Olá, amigos do canal Na Linha de Contato! Sejam muito bem-vindos e não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o seu like. Fazendo isso, você vai estar ajudando muito no crescimento do nosso canal. No dia 9 de agosto, o Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que decidiu pela aprovação de uma possível venda militar estrangeira ao governo do Brasil de mísseis antitanques Javelin e de equipamentos relacionados à operação desta munição. O valor total estimado desse negócio deverá ficar em torno de US$ 74 milhões. No mesmo dia 9 de agosto, o Congresso dos Estados Unidos recebeu a documentação necessária comunicando a aprovação desta possível venda. Este anúncio, feito pelo Departamento de Estado, veio logo após a Reuters publicar uma matéria relatando que membros do Partido Democrata estavam tentando impedir o referido acordo de venda de armas para o Brasil. De acordo com o comunicado emitido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, esta possível venda ao Brasil apoia a política externa e os objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos, melhorando a segurança de um importante parceiro regional que é uma força importante para a estabilização política e o progresso econômico na América do Sul. Ainda durante o governo de Donald Trump, o Brasil enviou às autoridades dos Estados Unidos um pedido para a aquisição dos mísseis FGM-148 de Javelin. De acordo com matéria da imprensa, no fim do ano passado, o acordo foi aprovado pelo Departamento de Defesa, mas não foi tornado público e, desde então, tem sido sabotado por autoridades parceiras do presidente norte-americano Joe Biden. Segundo a Reuters, os congressistas do Partido Democrata fizeram de tudo para impedir que o Brasil adquirisse essa munição, alegando preocupações com a política do atual presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Naquela ocasião, apesar de o Departamento de Estado daquele país se mostrar favorável à venda, as negociações vinham sendo boicotadas, passando por entraves e atrasos causados por políticos pertencentes ao Partido Democrata, ao qual pertence também o atual presidente norte-americano Joe Biden. O deputado Gregory Max e o senador Bob Menendez, companheiros de partido do presidente Joe Biden, fizeram muitos questionamentos ao Departamento de Defesa, com o intuito de atrasar a negociação com o Brasil, enquanto muitos outros negócios de venda de equipamentos militares para outros países eram autorizados por essas autoridades. Segundo a revista eletrônica U.S. News, a notificação formal de uma proposta de venda de armas feita pelo Departamento de Defesa ao Congresso dos Estados Unidos deixa a estes políticos um espaço de tempo reduzido para que eles possam bloqueá-la. A partir do comunicado, os políticos têm 30 dias para realizarem, na Câmara e no Senado, a votação de uma resolução bloqueando o negócio. A revista afirma também que raramente a Câmara e o Senado dos Estados Unidos tomam essa decisão. Você que gosta do nosso conteúdo e deseja apoiar e ajudar o canal a crescer, não se esqueça de clicar no joinha e deixar o seu like. Clique também no sininho para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Se inscreva no canal e sinta-se à vontade para deixar seus comentários. Sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes, pois farão com que o YouTube mostre o nosso conteúdo a um número maior de pessoas, nos dando assim mais visibilidade. O valor informado de US$ 74 milhões é o custo estimado para a aquisição de 222 mísseis FGM-148 Javelin, 33 unidades de lançamento, munições de simulação para emprego em treinamento, apoio logístico, assistência técnica e outros equipamentos e serviços. Portanto, não se deve apenas dividir os US$ 74 milhões pelos 222 mísseis e imaginar que se chegou ao valor de cada unidade dessa munição, pois o Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a venda de um pacote completo, onde estão incluídos esses 222 mísseis. Em uma busca rápida, é possível encontrar dados que afirmam que, segundo o orçamento do Pentágono, para o ano de 2021, cada FGM-48 Javelin custava US$ 80 mil e cada unidade de lançamento tinha o valor aproximado de US$ 100 mil. A unidade de controle de tiro do Javelin, onde é acoplado o tubo que contém o míssil, não é descartável após o tiro, como acontece com alguns outros tipos de mísseis antitanques. Essa unidade é equipada com GPS, unidades ópticas com zoom e câmera infravermelha e pode ser reutilizada para novos disparos e, mesmo quando está sem a munição, ela pode ser usada para monitorar e observar os movimentos do adversário. O Javelin é uma munição do tipo Atira e Esquece. Isso permite que, logo após o disparo, o operador possa abandonar o local e procurar abrigo ou remuniciar e disparar contra outro objetivo. Quando usado contra tanques, após ser disparado, o Javelin sobe até a altura de 160 metros e mergulha sobre o alvo, atingindo-o na parte de cima, onde, normalmente, a blindagem é mais fraca. Quando disparado contra outros tipos de alvo, o Javelin voa seguindo uma linha divisada, rumando diretamente contra o alvo. O Javelin é uma munição antitanque que se enquadra como uma arma defensiva, mas um fato curioso é que, apesar de ser um tipo de munição usada defensivamente, teve um movimento por parte de alguns políticos do Partido Democrata dos Estados Unidos, visando barrar esta venda ao Brasil, o que nos permite fazer a seguinte indagação. Por que setores da política norte-americana, mais especificamente do Partido Democrata, querem pedir que o Brasil possua em seu arsenal uma munição defensiva de comprovada eficiência, como o Javelin? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe nosso conteúdo e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito, o nosso muito obrigado!